Olá pessoal, tudo bem? No início de abril, diversos ônibus participaram da terceira Expo Bus de Juiz de Fora em Minas Gerais. O que chamou a atenção nesta exposição de ônibus foram dois veículos da E-Mob sem placas. Vários registros foram feitos desses carros nas redes sociais. E como eles chegaram até essa exposição? Um canal do YouTube acompanhou a viagem de São Paulo a Juiz de Fora para fazer um vídeo de divulgação. Viajamos de E-Mob no maior conforto. São Paulo, Juiz de Fora. Ao convite da empresa, experimentamos um dos ônibus da TJ Turismo a serviço da E-Mob. Nosso destino, terceiro Expo Bus Juiz de Fora, onde os veículos foram uma das grandes atrações. E registrou o percurso destes dois ônibus na rodovia, passando pelos pedágios e pontos de paradas. É possível ver o ônibus várias vezes sem placa trafegando na estrada. Foi uma viagem interestadual. Será que esses ônibus poderiam fazer essa viagem? E ainda com passageiro dentro? Mas para tirar essas dúvidas, eu conversei com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, que é o chefe do núcleo de comunicação. A legislação permite que um veículo novo, zero, desloque do local de venda até o local de residência da pessoa ou da empresa, no caso, a pessoa jurídica. Só. Esse deslocamento, inclusive, tem um período máximo de 15 dias. E apenas para esse fim, para o procedimento de registro do veículo. Não há qualquer outra exceção que permita que esse veículo faça outro tipo de viagem, para outro roteiro, com outra finalidade que não seja exatamente essa. Não existe uma autorização especial para algum evento ou algo do tipo que possa ser? A princípio, não. A legislação é federal, a legislação de trânsito brasileira. O código de trânsito é bem específico quanto a isso. Isso apenas permite o deslocamento, em apenas sentido único, do local de venda do veículo até a residência do proprietário. Quer dizer, no caso, a empresa de ônibus, ela tem... o ônibus se desloca da fábrica até a empresa e de lá ele precisa ser emplacado antes de fazer qualquer tipo de viagem. Exatamente. Ele sai da fábrica até a empresa do ônibus para ali fazer os devidos registros e a autorização para andar sem placa é apenas nesse trecho. Não envolve outros destinos, fazer outras coisas, lazer, outro tipo de trabalho remunerado, que apenas esse trajeto, ele seria liberado apenas com essa finalidade de registro do veículo. E no caso, se um veículo desse caísse numa fiscalização, ele seria autuado? Seria autuado, mesmo sem placa. É possível para a autoridade de trânsito, seja policial rodoviária ou policial militar, fazer as devidas autuações que forem necessárias apenas com a nota fiscal, com o número do chassi do veículo. Mesmo como o senhor disse, a legislação de trânsito é clara e é válida para o país inteiro. Não existe algo diferente de estado para estado. Não existem normas estaduais em relação a trânsito. Existe em relação a cobrança de impostos. IPVA, isso varia o calendário de cada estado. Mas a legislação de trânsito, de normas, de condutas, é única, é nacional, prevista no CTB. Então, claramente, esse veículo cometeu uma infração. Cometeu uma infração pelas informações que você está me passando, sem conhecer o fato, os seus detalhes. A princípio, ele sim cometeu uma infração. Como a lei de trânsito é nacional e é a mesma para todos os estados, eu entrevistei também o major da Polícia Rodoviária de Santa Catarina. Em tese, conforme a resolução 911-2022, o veículo para transitar nas vias públicas, ele vai poder transitar sem placa durante os 15 primeiros dias a partir da emissão da nota fiscal. E se for estado, também a resolução fala, se for estado da região norte, essa simulação pode ser de até 30 dias. O que acontece? Para que o veículo faça qualquer viagem nesse período, que não seja do local onde foi emitida a nota fiscal, ao pátio da empresa e ao órgão de trânsito, ele vai ter que, a autoridade de trânsito, com circunstituição sobre a via, aonde ele vai circular, vai ter que dar uma autorização para ele, para que ele faça essa circulação. No contrário, ele não pode estar circulando fora desse trajeto que está estabelecido. Quer dizer, se esse veículo, sem qualquer tipo de autorização, cair, passar numa blitz, em operação da polícia, realmente ele vai ser autuado? O que vai acontecer com ele? Quando eu estiver desobedecendo aquilo que está especificado, essa resolução, a 911, ela fala que o enquadramento seria no artigo 235 e que prevê a remoção do veículo, nesse caso, o veículo não registrado, ele é removido ao pátio e lá no pátio, que é o pátio credenciado pela autoridade de trânsito para receber os veículos que cometam essa infração, lá nesse pátio ele vai permanecer até que seja expedida o documento para que ele possa circular. Se esses carros fossem pegos em uma fiscalização, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a infração é gravíssima, com multa de R$ 293,47, mais sete pontos na CNH. Talvez o valor da multa para a empresa é irrisório. E os sete pontos? Ficariam na CNH do motorista? Como jornalista, para concluir esta reportagem, temos que ouvir todos os lados. Mandei um e-mail para a assessoria da Imob, perguntando se a empresa teve alguma autorização para esta viagem. Se teve, qual órgão deu a autorização? O retorno até que foi rápido, mas com aquela pergunta padrão, qual veículo eu represento? E para ajudar com a apuração junto à empresa, por acaso, há alguma imagem desta viagem que teria ocorrido sem esses ônibus? Será que tem imagem? O assessor de imprensa me ligou e nós conversamos. Ele ficou de me dar um retorno sobre esta situação com a resposta, ou no mesmo dia, ou no máximo, no dia seguinte. Mas já se passaram mais de três dias e nada. Se a resposta chegar, eu coloco aqui no canal para vocês. Eu quero aproveitar e agradecer ao inspetor da Polícia Rodoviária Federal e ao major da Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina, que deram entrevista sobre esse assunto. E também ao amigo jornalista Riccieri pela colaboração. A você que acompanha o canal, muito obrigado e um grande abraço!